Música Ó de casa, nobre gente, escutai o que eu direi Vim da parte do oriente, só chegado dos três reis Só chegado dos três reis, lá da parte do oriente Guiado por uma estrela, virou Deus onipotente Virou Deus onipotente, coberto por santo humano Foi nascido Deus menino, por obra do Espírito Santo Por obra do Espírito Santo, disse lá o Cirineu Foi marcada a minha noite, que Deus menino nasceu Cavaleiros são aqueles que vêm pela estrada fora São meus três reis santos verdadeiros São José, Nossa Senhora, já falei em minhas palavras Santo Sacra do Edito, para fazer a retirada Embaixador, canta bonito Te joelhos pelo chão, moreste só no sagrado Me perdoe Deus menino, por andar com o mascarado Vinte e quatro a meia noite, numa estrela no oriente É o sinal do nascimento, do menino no incontente Reunindo sensosamente, no caminho das profecias Foi na terra da Judéia, que nasceu o homem Messias Nós andamos só as noites, de dia fazendo as paradas Com os anjos e os pastores, que nos davam a baixada Nossa Senhora deu as bênçãos Nos magos de joelhar, terminando a saudação Já passou um me levantar Eu falei, por causa da palavra, cumpriu a obrigação Agora eu peço licença Eu passo a reportagem 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 A folha secada o chão A folha secada o chão Foi assim, ó Deus querido Quando você com o meu vencedor Eu vou para 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 o meu vencedor Amém. 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 Amém.